Olá, meu nome é Lucas, sou médico veterinário, sócio-proprietário da Clínica Pet Visão e hoje nós vamos falar sobre descolamento de retina. Você sabia que os animais também podem ter descolamento de retina? Exatamente! Não é tão comum essa afecção, mas ela pode acontecer e, inclusive, pode deixar o seu pet cego de uma hora para outra. Como que a gente sabe se o nosso cão, se o nosso gato tem descolamento de retina? Realmente, muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico em casa, mas é importante saber que algumas doenças sistêmicas, ou seja, algumas doenças que o seu pet pode ter, pode desencadear o descolamento de retina. Então, fique atento se o seu pet tem alguma dessas doenças que eu vou citar para levá-lo até o oftalmologista e fazer o acompanhamento da retina para ver se tem alguns focos que sugerem que essa retina tem um descolamento parcial ou não ou até mesmo sinais que podem predispôr no descolamento no futuro. Por exemplo, doenças hormonais como hiperadrenocorticismo, como diabetes méritos, doenças renais, no caso a insuficiência renal, a qualquer outra alteração neoplásica ou sistêmica que possa fazer a elevação da pressão arterial sistêmica ou até mesmo o aumento da pressão arterial sistêmica primário desse paciente sem uma causa que alevou esse aumento. Existem outras doenças também infecciosas que podem fazer com que a retina descolhe. Por exemplo, o que é muito comum na nossa região, aqui de São José do Rio Preto, é a heliquiose e a babesiose, que são doenças transmitidas pelo carrapato, conhecida como doença do carrapato, entre outras doenças como leishmaniose e toxoplasmose, enfim. Existem inúmeras causas que podem levar ao descolamento de retina. Então, é importante fazer o acompanhamento oftalmologista do seu pet caso ele tenha o diagnóstico de alguma dessas doenças que eu citei. Outras coisas que você pode observar no dia a dia é uma diminuição da capacidade visual desse paciente ou até mesmo perda total da visão abrupta, sinais de hemorragia dentro desse olho ou alguma outra alteração que vai mostrar que esse olho está opaco, que esse olho está aumentado, sugerindo talvez até um aumento de pressão associado. É muito importante esse acompanhamento para tentar evitar, por exemplo, o descolamento total de retina quando a gente tem casos de descolamento parcial. Fazendo o diagnóstico precoce e entrando com o tratamento de forma rápida, a gente pode sim salvar a visão desse pet e, portanto, permanecendo essa visão dele pelo resto da vida. Porém, o diagnóstico tem que ser muito precoce. Então, fique atento a esses sinais, a essas alterações, essas doenças que eu comentei e faça um acompanhamento de rotina do pet para ver se tem indícios de alguma alteração que pode sugerir descolamento ou não. Muitas vezes o tratamento tem efetividade, mas se a gente perder tempo, ou se o diagnóstico for muito tardio, não há muito o que ser feito e esse animal pode, então, ficar sem enxergar para o resto da vida. Qualquer dúvida que tiver, a pet visão está à disposição para ajudar a esclarecer. Esperamos que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Um forte abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho